Um, dois, três podcast, três irmãos na área, quem fala com vocês, Rodrigo Tchóó, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho, Roberto Andrade vivo, por enquanto, e na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique, nosso produtor Arthur Andrade, e aí Robertinho, tudo bem? Fala aí, beleza, meus irmãos? Fala aí, meu irmão. Chique, vivo por enquanto, com muita atividade ainda, muita energia, acho que eu vou me esticar desse jeito por um bom tempo, apesar da aparência fúnebre de um idoso cansado, mas dentro um jovem álvio por vida, esse sou eu. Cara, eu vou te falar, é bem adverso do comum, acho que pouca gente tem, sabe que isso existe. Pode ser uma coisa que a gente pode falar também, porque eu procurei lá na nossa região, lá no Triângulo Mineiro, né, e pô, não achei, não achei, e pelo pouco que a gente conversou offline aqui, é muito necessário também. Cara, então, e vai além da... Não, pode ser muito mais sério do que as pessoas imaginam. Sim, é, 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 pô, vamos pensar assim, é manter vivo de forma correta o que já não tá aqui mais, né, acabar com o ruim de forma correta, né, porque pelo que eu entendi, eles estão sempre nos piores lugares, onde aconteceu uma coisa macabra, uma coisa terrível, uma coisa que ninguém queria que acontecesse, eu imagino. É, é, vamos deixar a nossa convidada pra lá, hoje a gente tá com a Clícia da Biodecon aqui, obrigado, viu, Clícia, por ter vindo aqui, valeu demais da conta. Imagina, eu que agradeço. É, já me surpreendeu quando chegou aqui, né, assim, tão meiguinha, calma, serena. Quem vê, pensa, né. Ela, pô, super tranquila essa, ela deve ser, tipo assim, não sei, uma massagista, uma coisa tão tranquila, tão terapêutica. Ah, é super tranquila, é. Sabe que, algum tempo atrás, eu vi um filme do, acho que é do Samuel L. Jackson, que ele limpava cenas de crime, assim. Eu não lembro muito bem, mas parece que ele limpava essas cenas pra máfia, algo do tipo, não é, né, não lembro muito bem desse filme. Mas é algo que vocês não podem fazer, né, porque parece só eu tá liberado depois que a polícia libera, né. Isso, na vida real é só depois que a perícia libera a cena, não tem, não, é impossível a gente fazer antes, né. Mas já deve ter pintado alguma ligação perguntando, né. Ah, a gente já recebeu algumas mensagens meio esquisitas, né. É, só que a pessoa acabou meio que percebendo que não ia rolar e ela meio que parou por aí. Sim, sim. Mas, é, pode acontecer, sim, pode. Graças a Deus, a gente ainda não entrou num local que foi uma pessoa, um serial killer, sei lá, eu. Caraca. Ou uma pessoa que queria cometer um crime que chamou a gente, mas a gente já chegou a receber alguma mensagem ou outra meio estranha, meio suspeita. Tipo, o cara perguntando assim, se eu fizer alguma coisa nesse sentido, vocês conseguem vir aqui e arrumar pra mim? É, a mensagem que a gente recebeu uma vez foi de uma pessoa que... Falou que quanto custava pra limpar um duplo assassinato numa casa aleatória. E a gente procurou notícia porque, geralmente, quando ocorre um crime, assim, dá mais um crime considerado um pouco mais grave do que o normal. Não que os outros não sejam, né. Mais brutal. Mas mais brutal, né. E teria aparecido na mídia, né. E, geralmente, ou a gente procura, ou a gente liga, né, pra alguma delegacia pra se informar melhor. E não ficamos sabendo de nada, assim, relacionado. Na verdade, não deu pra saber, não deu pra saber se a perícia tinha passado por lá. Não deu pra saber também se a pessoa tava mentindo, mas acabou que parou por aí. Só ficou nas mensagens mesmo, né. Sim, sim. Mas é, no mínimo, um suspeito uma pessoa que pergunta isso, né. Claro. Por isso que a gente só atua depois que a perícia libera, sim. Mas aí, explica pra galera primeiro aí, pra pessoal se antenar na conversa. O que que é a Biodecon? Então, a Biodecon, nós prestamos serviços pra lugares onde pessoas faleceram. Geralmente, quando a pessoa falece em casa, sozinha, acontece bastante. E as pessoas não fazem ideia de que isso ocorre, né. Porque a maioria das pessoas falecem dentro do hospital. Então, no hospital, você tem um suporte ali pro paciente terminal, né. Ele já acabou de ocorrer o óbito, ele já é encaminhado ali pro necrotério, já avisa a família. Então, aí já chega o enfermeiro ou o técnico ou o responsável pela limpeza. Já faz a limpeza e a desinfecção ali em um colchão que já é revestido, né. Não é poroso, tem todo o suporte. No hospital tem esse suporte. Mas é muito diferente quando uma pessoa falece em casa. Por quê? Aí a gente tem um material poroso, que é o tecido, né. Não tem como desinfetar um tecido, não tem como tirar sangue e gordura de um tecido. Vamos supor, a pessoa faleceu na cama. Aí ela geralmente é encontrada de dois a sete dias nessa média, mais ou menos, que a gente pega. E aí o corpo já entrou em estado de decomposição e ainda mais quando tá calor, né, o processo é acelerado, né. Então, a decomposição começa a acontecer mais ou menos ali entre 10 a 14 horas, dependendo da temperatura. E aí os fluidos, eles vazam pro colchão, vazam pra madeira do colchão, atravessa o colchão a madeira, chega no piso. Se o piso é poroso, por exemplo, o piso de taco, que é de madeira, vai absorver também, vai chegar no concreto. Em alguns casos muito extremos, que o corpo ficou lá, vamos supor, de 20 dias a um mês. Se a pessoa mora num apartamento, nunca aconteceu com a gente, mas a gente conhece pessoas nos Estados Unidos, que aconteceu isso, e em Portugal também, de uma pessoa falecer na sala e aí o fluido dela ter passado do concreto pro vizinho de baixo, assim. Caramba! É, casos bem pesados mesmo. E aí você tem que quebrar tudo, tem que, quebra o piso, a gente remove o piso, né, quando acontece isso. E é um trabalho bem, é bem minucioso mesmo, porque além de ter que retirar toda essa parte, o que é gerado nisso é o resíduo infeccioso. Você não pode descartar como lixo comum. Inclusive tem a RDC da Anvisa, né, RDC 222, que trata dessas disposições do manejo adequado dos resíduos, né. Então, tudo que é resíduo de saúde, que vem o fluido corporal, sangue, resíduo de hospital também, a gente precisa levar pra incineração. E também não pode levar de qualquer forma, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha falecido num colchão. A gente não pode simplesmente pegar aquele colchão, colocar na nossa van e levar pra incinerar. Por quê? Porque na incineradora existe um forno e esse forno tem um tamanho adequado, que geralmente é de 80 por 80. Então, uma cama ali não cabe, só se for um colchãozinho bem pequenininho e tal. Sem triturar a parada toda. Aí a gente tem que cortar, aí quando a gente corta, a gente coloca dentro das barricas, lacra as barricas, coloca o adesivo com símbolo de risco biológico. E aí a nossa empresa também tem um plano de gerenciamento de resíduos de saúde, né. E nesse plano a gente precisa adequar a barrica lá na nossa empresa. Vem uma empresa que transporta esse tipo de resíduo, pega e leva pra incineradora. Aí depois de alguns dias é emitido um laudo de que de fato esses resíduos foram incinerados. E a gente fica com esse certificado, mostra pro cliente também, pra dizer que a gente descarta de forma correta, né. É burocrático, então. É burocrático. Pra trazer segurança mesmo. Exatamente, porque se você, vamos supor, joga esse resíduo em qualquer lugar, você espalha diversas doenças, né. Porque a gente lida com micro-organismos, ou seja, vírus, bactérias, fungos. E nisso você pode ficar seriamente doente, principalmente por causa das bactérias, que as bactérias são as mais resistentes. Elas sobrevivem fora do corpo por alguns dias, dependendo da bactéria. Elas se multiplicam de forma muito rápida depois que ocorre a infecção, né. Que é quando a gente inala ou a gente, vamos supor, se corta e se expõe a esse risco. E aí você pode ficar doente de inúmeras formas, né. Eu nem posso citar quantos tipos de bactérias são, porque eu não sou médica, né. Mas que existe um risco sério, existe um risco sério. Ou seja, por sabendo de casos que não fez a limpeza adequada e a pessoa acabou ficando doente com isso aí. Sim, inclusive em casos até mais simples. Sério? É, por exemplo, o que acontece bastante, que a gente costuma pegar também, além do pós-óbito, né. Pessoas que moram no primeiro ou no segundo andar de um prédio e aí tem algum problema com encanamento que acaba retornando o esgoto pra esses apartamentos, né. E aí sujou com água de esgoto lá, que é água com dejeto, com urina, enfim. E aí a pessoa foi lá e limpou sozinha. Tudo bem, pode acontecer de você não ficar doente, depende da sua imunidade ali no dia, mas pode acontecer de você ficar doente. Inclusive essa pessoa que contactou a gente, ela limpou uma vez, beleza, não aconteceu nada. Aí, de novo, aconteceu o vazamento dentro do apartamento, ela limpou, ela ficou seriamente doente, ficou de cama. Caralho! É, e aí parece que é bobo, né, falar, ah, eu vou aqui limpar uma água que vazou e tal. Aí a pessoa ficou doente. É porque a contaminação, esse risco que você falou aí, ele não é visível. Não é visível. Se a bactéria, um fungo, dificilmente você vai perceber que ele tá em um ambiente ali. Não tem como você detectar ou prever essa situação, né. Sim, exatamente. As pessoas pensam que, ah, eu não tô vendo, vou aqui passar um cloro e beleza. Tudo bem, o cloro que você compra no mercado, ele pode ser útil, ele elimina uma gama de micro-organismos também. Vocês usam o cloro também? Então, nos nossos casos, só pra limpeza comum mesmo, né, que quando a gente vai fazer a limpeza de acumulação compulsiva, só que é pra tirar a sujeira mais pesada, né. Depois a gente vem com um desinfetante de origem hospitalar. A gente não utiliza só o produto comum. Porque o cloro, ele tem uma limitação, né. E o desinfetante de origem hospitalar, por exemplo, ele elimina uma gama muito maior de vírus, de bactérias, de fungos. Pô, não tem uma faculdade, alguma coisa pra preparar isso? Como é que vocês conseguem se preparar pra enfrentar esse ambiente? É, faculdade eu não conheço, mas a gente fez um curso. A gente se especializou lá nos Estados Unidos com uma associação, chama Abra. E todo ano a gente vai pra lá pra se atualizar, no caso. E aí, lá, eles ensinam diversas técnicas, apresentam produtos novos, casos de pessoas que se exporam a esse risco pra gente tomar mais cuidado e tal. É uma atualização constante, né. Pô, todo ano vocês voltam com muito conteúdo, então, pra... É, pra... Faz um upgrade mesmo, a parada. Isso, e a gente tenta adaptar o que é ensinado lá pra realidade do Brasil, né. Porque aqui temos leis específicas e lá é parecido, mas alguma coisa ou outra a gente tem que fazer a adaptação pra cá. É um treinamento de guerrilha que vocês fazem lá, né. Pra se vestir da forma de guerrilha. É, pra você entrar num ambiente desse, pô, é uma guerra mesmo. Você pode sair de lá morto. Uma guerra biológica. É, é. E é, e tanto é que a gente tem treinamento também de primeiros socorros. A gente nunca vai sozinho pra um serviço, porque pode acontecer da gente desmaiar com o calor do macacão. Aham. É, então, algumas vezes a gente tem que trocar de macacão diversas vezes ao longo do trabalho, porque ele pode, ele vai sujando e você não pode ficar sujo. Você tem que sempre tentar trabalhar o mais limpo possível. Caramba, mano. É, trocar as luvas constantemente. A gente, a gente usa duas luvas em cada mão e aí, por exemplo, eu preciso, a minha mão já ficou muito suja de gordura de sangue. Eu tenho que tirar, colocar outra. Nada pode ficar em excesso. Aí, é, vocês estão aqui em São Paulo, né. Aham. Pô, e se uma pessoa precisar de vocês, igual a gente lá em Minas, é, vocês conseguem deslocar no Brasil inteiro pra fazer esse serviço? É, infelizmente não. A gente não tem essa estrutura pra atender o Brasil todo, né. Aham. E, em alguns casos, a gente até conseguiu atender em Minas, a gente foi num lugar que uma pessoa faleceu lá. Só que, pra gente, acaba ficando um pouco inviável, né, porque a gente precisa ficar aqui na cidade também, né. Aqui já tem uma demanda gigantesca, né, porque, assim, infelizmente, tragédias e coisas horríveis acontecem a todo instante. É, infelizmente, sim. Tem vezes que, às vezes, a gente pensa que, nossa, acontece um monte de desgraceira, né. Sim. Só que tem dias que a gente fica sem fazer nada, tem dias que morre uma pessoa atrás da outra, é muito instável, né. Então, depende, depende muito do que vai acontecer. E como que começa essa operação? É a pessoa que liga? É a polícia? É a pessoa, é sempre o familiar, né, que liga. Agora, vamos supor que você tem um parente e você fala com ele, vai, uma ou duas vezes por semana. Acontece muito isso, né. E aí, essa pessoa sumiu, você não consegue contato com ela. Você decide ir lá até a casa dela pra ver como ela tá. Aí, ao chegar lá, você descobre que ela tá morta. E acontece muito. Parece que não, mas acontece. E qual seria o primeiro passo? Ou chamar a polícia pra constatar esse óbito. Ou você pode chamar o SAMU, eles vão dar o atestado de óbito, e depois seria o IML pra fazer a retirada do corpo. Ou o IML ou a funerária que você tiver confiança. E depois que a perícia chegou no local, porque eles vão constatar se houve um crime ou não, aí a perícia falando pra você que liberou a cena, você já pode chamar a gente pra fazer a limpeza do local. Vocês têm um equipamento, você estava falando aqui, duas luvas, usa máscara também, pra não inalar o odor. Sim, a gente utiliza todo o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual. Então, tem óculos, tem máscara com filtro específico, não é qualquer máscara que a gente pode usar também. O macacão, que é trocado algumas vezes ao longo do dia, tudo isso é incinerado, né. Menos o óculos, que o óculos é de plástico, não é considerado um material poroso, então a gente consegue limpar, desinfetar e usar de novo. Agora, tudo que é tecido e descartável, por exemplo, o macacão, determinados tipos de máscara, as luvas, aí a gente descarta incinerando, nunca jogando no lixo. Você já deve ter acostumado a ver casos que você sabe mais ou menos, dá pra estimar quanto tempo que o corpo tá ali. Sim, sim, já por experiência já dá pra dizer o que mais ou menos aconteceu, né. A gente não faz trabalho de perícia, mas dá pra imaginar o que aconteceu. Ah, essa pessoa aqui ficou uns três dias até encontrar o corpo. Ah, essa aqui ficou uma semana. Varia bastante de acordo com o volume de sangue, de gordura ali, ou pele até que solta. A gente consegue mais ou menos saber. Quando você fala o sangue aí, a pessoa que morre, vamos pensar, de uma causa natural numa cama, ela também perde o sangue? Perde. O sangue sai pelo corpo? Sai. Eu não sabia disso não, cara. A pele desprende do corpo, você vai literalmente derretendo, né, falando de um modo bem básico. Você vai dissolvendo, né. Então, a cama... Você perde. Perde líquido, né, perde gordura, fluido, a sua pele desprende do corpo. É isso que vai acontecendo. Quanto tempo pra começar isso aí? Então, depende da temperatura, depende de outros fatores. Geralmente ambiental, né. Geralmente leva umas 10 a 15 horas pro corpo começar a... Perder fluido. A perder fluido, é, porque como que acontece esse processo? É, o nosso estômago e o nosso pâncreas liberam umas enzimas. Essas enzimas vão destruindo as células. Algumas pessoas liberam mais, outras menos. Aí, nesse processo ali, as bactérias começam a se desenvolver e o corpo entra em autodestruição, né. Então, se tá calor, o processo é acelerado. E se tá frio, dá pra preservar um pouco mais. É igual, falando de um modo bem básico, é igual quando você coloca a carne no congelador, né. Tá frio, preserva mais. Tá quente, ela vai acabar estragando mais rápido. E o odor deve ser bem forte, né, nesse lugar. Muito forte. O odor é o mais difícil de tirar. Porque as moléculas de odor, elas impregnam na parede, nos outros móveis, impregnam no piso. Então, a gente faz uma desodorização por máquinas, né. Então, a gente tem que isolar todo aquele local, lacrar pra não ter nenhuma entrada de oxigênio. Não pode ter planta, não pode ter animal. Aí, a gente liga a máquina e ela fica ali algumas boas horas, até fazer toda a desodorização. E consegue tirar tudo. Às vezes, em um único dia, não dá pra tirar. Aí, a gente volta e coloca mais algumas horas, até sair 100%. É bem trabalhoso. Você sabe que eu já ouvi falar, há muito tempo atrás, que pessoas que morrem dentro do carro, por exemplo. E esse carro nunca mais presta, assim, sabe. Que ninguém consegue comprar esse carro mais. Imagino. É um cheiro muito forte, né. Até quando alguém esquece uma carne dentro do carro, peixe, acontece, né. E fica um odor muito forte. Também porque o carro tem o banco de tecido, acaba absorvendo muita coisa, né. Sim, sim. Aí, já teve um caso também que teve um suicídio dentro de um carro. A gente pegou. E a gente teve que remover o banco, cortar todo aquele tecido. Ficou só a estrutura de ferro do banco, né. Uhum. Porque o tecido ali foi embora. E fica, de fato, um cheiro muito forte mesmo. E ela se suicidou como dentro do carro? Com arma de fogo? A pessoa se suicidou com arma de fogo. E o carro era blindado. Então, ninguém ouviu e ninguém ficou sabendo. E aí, uma vizinha foi entrar no carro do lado e viu um sangue escorrendo através da porta no chão. E aí, ela foi ver o que era a pessoa lá. Cara, nesse caso aí, que aí não é só o banco. Você pode ir para o teto, eu imagino ali. Você chega ali dentro, é uma coisa... Tem que arrancar o teto, né, também. Porque aí embaixo, você fala do banco, verdade. Mas aí, você pega o teto, é um tecido. No carpete ali do chão, no carro, embaixo do tapete, é um carpete. Então, você pega o carro ali, ele é um produto extremamente ingrato para que isso aconteça. Porque ele vai te dar o pior do que você pode ter, né, de fragmentos, de odor, de dificuldade de limpeza. E ainda que o carro é mais isolado, né. Então, se a pessoa, por exemplo, se deu um tiro, tudo que está ali vai ficar ali. Mas vamos supor que uma pessoa tenha cometido um suicídio no quarto. Ela está num quarto, aí no outro quarto está com a porta aberta. Quando a pessoa se dá um tiro, o fluido faz uma espécie de espiral no ar. E nisso, se a porta do quarto ao lado estiver aberta, pode ser que tenha entrado coisa lá e você nem perceber. Então, por isso que tem que ser bem minucioso. A gente procura na casa inteira, mesmo que a pessoa tenha falecido em um quarto só. A gente acaba procurando na casa inteira e a gente encontra. Sempre encontra em algum lugar, porque é uma cena desastrosa, né. Como que é esse lance do fluido? Você vai e o que vocês encontram em outros ambientes? Como assim? É um odor, é fragmentos, restos, fluido. É, fragmento de crânio, é... Olho, dente. Olho, dente. O negócio roda e vai para outro cômodo. Isso, principalmente o sangue, né. Explodiu, né, mano? Explodiu. Sim, mas olha que você está numa sala, explode aqui dentro da minha linha leiga de raciocínio. Dentro da sala eu sei, pô, merda total. Mas aí você sai de um cômodo, vai para outro cômodo. E lá dentro desse outro cômodo tem alguma coisa, uma parte dessa pessoa. Exatamente, exatamente. Por exemplo, ali atrás da cortina, se acontece aqui, ele vai fazer um círculo e pode ser que pingue lá atrás também. Então tem que procurar. Tem que olhar tudo. E se tiver uma pequena quantidade, uma pequena quantidade é o suficiente para ter uma bactéria ali, qualquer coisa, para virar uma... Pode ser que sim, pode ser que sim. É, o problema também é, às vezes, a pessoa acha que está tudo bem em casa e, de repente, nossa, tem sangue aqui ainda, né. O negócio é traumatizante, mano. Sim, para vocês verem, a gente pegou um caso semana passada. Olha só o que aconteceu. Uma família foi alugar uma casa e aí, na hora que eles foram visitar a casa, a mulher sentiu um cheiro estranho. Falou, nossa, que cheiro esquisito. Aí o rapaz da imobiliária falou, não, a casa está fechada aqui já tem uns três meses, é por isso. Aí a pessoa, ah, então tá bom, né. Ainda foi visitar a casa mais umas três vezes, sentiu esse cheiro e ignorou. Falou, ah, a casa está meio detonada, tem que fazer reforma, tem que pintar a parede e tal. Aí beleza. Aí eles se mudaram para lá e a pessoa continuou sentindo esse cheiro. Continuou sentindo e às vezes o cheiro, ele pode amenizar por um tempo, principalmente quando está frio. E quando esquenta, a molécula de odor, ela se expande. Então você sente o cheiro mais forte. E aí, como ficou muito quente lá na cidade dessa pessoa, e ela com a janela fechada, com todos aqueles móveis, tudo aquilo para deixar o ambiente mais quente, né, entre aspas, ela começou a sentir o cheiro muito forte. Era o quarto que ela dormia. Aí ela falou, meu Deus, de onde está vindo esse cheiro? Eu não sei. E aí ela pensou que fosse algum problema com o encanamento, foi resolver, não era. Ela tentou de tudo ali naquela casa e o cheiro não saía. Ela começou a ficar desesperada a ponto de começar a chorar. E ela falou, gente, eu não sei o que está acontecendo com essa casa, eu não consigo mais ficar aqui. E aí ela acabou pegando as coisas dela e se mudando. E aí, quer dizer, antes dela fazer isso, antes dela se mudar, ela foi conversar com uma vizinha para perguntar o que aconteceu. Falou, olha, você sabe por que essa casa tem esse cheiro, né? Porque às vezes o vizinho sabe, né? Sim. Aí ela foi tentar falar, foi falar com a pessoa, na verdade, e a pessoa falou para ela, olha, ocorreu um suicídio aqui há alguns meses atrás. E é isso aí que aconteceu, né? A pessoa acabou se suicidando por esfaqueamento. E será que não deve ser isso, Odor? Daí a pessoa ficou em um pânico, né? E o que aconteceu? O piso da casa dessa pessoa era de taco. E quando acontece suicídio por esfaqueamento, sai muito, muito sangue mesmo. As pessoas não fazem ideia. Sai muito sangue. O cara mesmo se mata esfaqueando? É, eu não sei como foi exatamente, se ele cortou os punhos, não sei como foi, né? Mas, de qualquer forma, você pega uma artéria ali, até a venosa sai, imagina a artéria, muito mais, né? E aí esse rapaz tinha se suicidado no quarto que essa pessoa ficava. E como o piso era de taco, aí foi uma pessoa limpar lá e limpou de um jeito que a pessoa conhecia, né? Superficialmente. Que é o jeito convencional. É, exatamente. Limpou e, por não saber que acontece isso, ficou o fluido e o sangue embaixo do piso. E aí a gente foi lá, a gente levantou um taco e a gente viu que estava cheio de sangue embaixo do piso. E as pessoas não fazem ideia disso. Quando é nessa situação, o que você falou, às vezes você tem que arrancar a madeira. Certo. Dependendo do que aconteceu, o concreto. Isso. E até onde ele foi entremendo. Porque se tiver, vamos, passou o concreto e entrou para dentro da terra, vocês vão ter que cavucar até extinguir qualquer resíduo que existe. É, quando é ainda na terra, depende de onde está, né? Por exemplo, se for em um jardim ali na terra e está muito profundo, a ponto de não infectar também nenhuma parte que passe água ali por baixo. Um sal freático. Isso, exatamente. Para não acabar levando essa doença para outras pessoas, né? Que nem quando uma pessoa é enterrada, primeiro drena-se todo o fluido dela para isso não acontecer, para evitar ao máximo, né? Eu ia te perguntar isso agora, porque aí a gente vê o cemitério. No cemitério tem milhares de pessoas ali de corpos que estão dentro de uma parte de cimento, dentro de uma parte de madeira, mas que fatalmente vai... Se ela não tivesse sido... Eu não sabia tirar o sangue. Eu não conheço muito bem sobre preparação de corpos para enterro, mas o que eu sei, o conhecimento básico, é que existe a tanatopraxia, né? Pelo que eu sei, eles fazem a drenagem de todo esse sangue fluído e não sei dizer, mas parece que o formol também ajuda nesse sentido, né? Ah, tá. Ô, Clícia, e pô, as coisas não te assustam não, mano? Ah, no começo eu ficava mais impressionada, né? Agora eu estou acostumada. A gente se acostuma com o que não é para acostumar, né? É que o que é mais chocante mesmo são as histórias, né? Por detrás. Não... O trabalho em si a gente já faz, vai ali com sangue frio, né? Age do jeito que tem que agir e as histórias mesmo acabam pegando um pouco na gente, mas depois a gente fala, não, não vamos ficar mal também, porque é para a gente não sucumbir, né? Porque a gente precisa... Mas, assim, igual você falou, quando você fica sabendo de uma cena, ou de uma cena de um crime, por exemplo, vocês procuram, né? Saber onde aconteceu, foi o cara que ligou, vocês procuraram a notícia ali. Mas, de certa forma, não é pior exatamente a história, porque aí você tem uma dimensão muito real do que aconteceu. E uma coisa é um sangue no chão, pode ter sido, sei lá, é que vocês já sabem que não é, mas vamos imaginar, assim, qualquer acidente, o cara caiu e se machucou. E outra coisa é você saber que aquele sangue é consequência de uma coisa muito ruim. É porque, às vezes, você pega pedaços, né, de corpos, né? Sim. É só o sangue, né? Às vezes, você vai estar mexendo ali e está um pedaço da cabeça do cara que esqueceu ali. Sim, pedaço de crânio, pedacinho de cérebro. Esses dias eu peguei também uma pessoa que ficou se decompondo na casa uns sete, oito dias. E aí ela faleceu no topo da escada. Daí o fluido desceu a escada inteira e chegou na sala. E eu acredito que na hora que foram retirar o corpo dela, como o corpo já está se desfazendo, né, fica difícil você pegar. Você vai pegando o corpo, ele vai desmanchando na sua mão, né? E aí eu acho que na hora que o pessoal do IML foi pegar o pé dele, a pele inteira do pé e do calcanhar saiu. E aí ficando... Eu acredito que ficando só uma parte dos músculos ou talvez só os ossos, né? E aí na pressa, na correria, acontece de ficar alguns pedaços para trás, né? E aí ficou a pele inteira desse pé. Parecia uma meia. Sabe aquela meia de dedinho? Que você põe... Que tem o desenho do dedo certinho. Eu tenho, eu uso. Ficou daquele jeito, só que aí fica escuro, né? Porque a nossa pele escurece. Porra! Ai! Porra! Agora deu bonita, deu bonita. Você lembra? Porque agora você já está habituada. Mas quando você começou de um momento que você chegou em um lugar e esse realmente te impactou, você falou, cara, não é assim. Olha, no começo que a gente ficava um pouquinho mais impressionado, a gente pegou um caso de assassinato de um rapaz coreano. E aí foi muito triste porque tinha muito sangue no apartamento e na hora que a gente limpava o chão, eu olhei para cima, olhei para o lado, tinha uma parede cheia de fotos. E aí tinha as fotos dele lá, criança, com a família. Aí você fala, puta merda, né? É, dá uma... Você fala, meu Deus do céu. Você está desde o começo na Biodekon? Sim, é porque essa empresa é familiar, né? Meu pai resolveu abrir e aí eu participo com ele desde o início. Tem quanto tempo que ela foi fundada? Ah, tem uns quatro anos, mais ou menos. Deve ser difícil contratar mão de obra, né? É, por enquanto a gente só trabalha em família, né? Vai eu, meu marido, ele, a gente tem uma pessoa já de confiança, trabalha alguns anos com a gente vai também. Vocês conseguem fazer o serviço no local. Isso, exatamente. A gente consegue. É, porque se precisar de contratar alguém vai ser problemático, né? É, porque para contratar uma pessoa para trabalhar com isso, primeiro a gente precisa fazer uma bateria de exames para ver se ela não é uma pessoa imunodeprimida, né? Não tem aquela facilidade de ficar doente. A pessoa precisa saber dirigir também, porque a gente vai com a van para cima e para baixo. Então, precisa para ajudar e uma série de outras coisas, né? Tem que... A pessoa psicologicamente tem que estar ok, não pode estar com depressão nem nada do tipo, porque senão a pessoa sucumbe. Inclusive, na associação que a gente fez os cursos, eles falam, olha, se vocês começarem a ficar mal, procura um psicólogo. senão vocês não vão conseguir fazer esse tipo de trabalho. Até então você não procurou, não. Por enquanto, não. De boa. É, o trabalho é estressante, é muito estressante, mas a gente sempre tenta ficar feliz, assim, no sentido de... fazer... não piadas com a situação, obviamente, mas entre a gente, sabe? Quando a gente está lá trabalhando, a gente fica um tirando o sarro da cara do outro para tentar deixar o ambiente mais saudável, entre aspas, digamos assim, né? Para mudar a realidade. Porque se você se aprofunda dentro daquilo lá, é pior. É, se você entra naquela... naquele pensamento de, nossa, que desgraça aconteceu aqui, meu Deus do céu, olha o que fizeram com essa pessoa, olha o que aconteceu. Aí você vai entrando na pilha, né? Eu li um livro recente do Liz, da Suzanne Bond Stopping, que quando eles mataram os pais dela, né? Que foram mortos com barro de ferro, tudo, né? Que esse sangue espalhou todo no quarto, né? E que no dia seguinte, a Suzanne mandou a funcionária da casa, né? A empregada doméstica lá da casa fazer a limpeza do sangue dos pais, né? Ela falou assim, ó, quer que você tira todo esse sangue da parede aí e tal? Ah, do nada, assim, caramba! É, foi bem foda, assim, uma presa muito grande, né? Nossa! E ele, o Liz, conversou com a empregada, tudo, e ela conta, falando, ó, foi um negócio foda, eu não dei conta de limpar totalmente, e ela voltava e falava assim, ó, você não limpou tudo, ainda tem sangue ali, ainda tem sangue ali. E ela limpou, assim, ela simplesmente obedeceu a ordem? Imagina o trauma, né, dessa pessoa. Então, é isso que eu penso, assim, deve ser muito traumático pras pessoas que não têm a ajuda de vocês ter que fazer esse serviço aí, né? Vai que a pessoa... É lógico que se não der conta de fazer total, tem outros problemas depois, né? Mas se deu conta, mesmo dando conta e acabou ali, fica um trauma muito grande na vida. Com certeza. Por isso que a gente precisa estar bem pra poder ajudar, né? Porque senão a gente não consegue, porque são histórias muito pesadas. Cara, e nesse caso, assim, olha aqui, porque o dela lá, ela pediu alguém pra limpar a cena onde era a mãe dela, o pai dela. Vocês já fizeram a limpeza de algum lugar de alguém conhecido ou familiar? Isso aconteceu com a nossa família, antes da gente fundar a empresa, né? Que era um tio meu e a minha mãe não tinha tanto contato assim com ele. E aconteceu de um dia a minha prima tentar falar com ele várias vezes e não conseguiu. E o resumo da história, ela chegou lá no local e viu que ele já tinha falecido uns três, quatro dias. E acontece muito, né? A gente recebe chamada do filho que ligou pra gente onde a mãe dele faleceu. Enfim, teve um caso triste também de uma... de uma moça que ligou pra gente que ela tentou falar com a mãe no dia das mães e ficou ligando três dias seguidos pra ela e pensando ah, é que a mãe... Ela falava que a mãe dela era meio despojadona, gostava de sair com as amigas e não ligava muito pra essa coisa de comemorar a data, né? E aí, como a filha também tava viajando, elas acabaram de... Elas combinaram de curtir o dia das mães em outra data. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, ela ficou ligando pra mãe insistentemente três dias e nada da mãe atender. Ela falou ah, eu acho que a minha mãe sei lá, foi viajar, né? Saiu, não sei. Aí, depois de ter passado o dia das mães, aí ela... Ela começou a se preocupar. Ela falou nossa, minha mãe nunca ficou esse tempo todo sem responder. Eu vou lá, ver o que aconteceu. Aí, chegou lá e se deparou com a mãe morta. E a gente recebe muita ligação, assim, de pessoas que... que perdem os parentes, né? Inclusive, aconteceu com a nossa família, né? No caso morto. Quanto tempo que demora pra... Que tem casos que você pegar ali e ter vermes ali, né? Já tem verme no colchão, já, né? Muitos. Muitos vermes, mas muitos mesmo. Porque o verme é o ovo da mosca, né? O corpo libera uns gases e esses gases e o odor atraem as moscas. As moscas pousam lá, botam ovos, aí desses ovos saem mais larvas. E fica nesse processo até você tirar a fonte do odor ali e do que tá ali, né? Mas a larva em si, ela é um processo benéfico, vamos pensar assim. Porque ela vai consumir parte da impureza do que tá errado ali, não é? É, exatamente. Ela é nojento, mas não é ruim. Assim como o próprio processo de decomposição, né? Você vai estar voltando pra terra, né? Você tá nutrindo a terra, né? É chocante, é pesado, mas é a natureza agindo na sua forma perfeita. Eu vi uma foto no Instagram de vocês que me impressionou muito. Até no dia que eu vi, eu mandei pro meu médico e falei, cara, como isso é possível, né? Que era uma pessoa que tinha um tumor e o tumor explodiu, cara. Eu falei, como assim, velho? É, parece que tinha um câncer na laringe e aí estourou, né? Sai muito sangue. Muito sangue. Ela morreu em decorrência da explosão? Ou não? Ela morreu e aí o corpo expeliu isso? Não, foi... Morreu em decorrência da... Tinha câncer, aí chegou um momento que a laringe não aguentou, o tumor, né? O tumor estourou e aí a pessoa veio a falecer no hospital algumas horas depois. Mas voou sangue pra todo lado, né? Muito sangue. É muito sangue mesmo, né? Pouco não. Pô, já aconteceu de alguma vez vocês estarem num lugar lá fazendo uma limpeza e a perícia já foi, assim, né? Porque é um assassinato e eles foram lá e depois disso, na limpeza, vocês encontraram alguma prova? Não aconteceu com a gente, mas aconteceu um caso assim nos Estados Unidos de um... um caso que foi solucionado, entre aspas, como um suicídio. Aí o rapaz estava lá limpando e encontrou uma bala de revólver e estava numa posição muito suspeita. Ele tirou uma foto e foi a partir dessa foto ele levou a evidência, acho que, para o xerife lá no local e aí abriram o processo novamente e conseguiram descobrir que não foi suicídio e sim assassinato. Isso aí aconteceu nos Estados Unidos. Pô, então vocês estão preparados para esse tipo de situação também? É. ficar antenado na cena. Com certeza. A gente tem que documentar tudo também. Tem que documentar porque isso pode servir de prova. Vocês fazem um laudo de todo lugar que vai, o que foi feito, o que não foi feito. Sim, arquiva tudo. Arquiva, fica com as fotos porque pode ser que um dia precise. Bom, esse laudo é feito com material escrito, foto, mas assim, não tem nada que vocês façam além disso. Eu falo assim, sei lá, vamos guardar essa parte aqui, não tem, é tudo incinerado mesmo. É, tudo incinerado mesmo, que aí é que a gente atua ali do ponto de vista da limpeza, né? Aí quem pode guardar evidências, eu acredito que seja o perito mesmo. Tem época do ano mais que tem mais ocorrência que chamam vocês, que geralmente eles falam que épocas festivas, assim, pode acontecer mais suicídio, né? Sim, sim, mas o que geralmente tem acontecido com a gente é quando faz calor, porque aí as pessoas sentem, conseguem sentir mais o cheiro, né? Se, vamos supor, o seu vizinho faleceu, no apartamento, no verão, a gente acaba trabalhando mais que o inverno, porque no inverno o estrago não é tão grande igual no verão, então as pessoas percebem mais que isso acontece. O mais que você já pegou foi sete dias em... O máximo foram quinze dias. Em quinze dias o ML tirou o corpo da pessoa, só tinha o esqueleto, o restante dela ficou lá pra gente limpar. Entendi, já tinha descolado todo, o ML levou a carcaça de óssea. É, muito quente, era aquele calorzão de dezembro, né? ali perto do Natal e passaram-se uns quinze dias mais ou menos e a pessoa dissolveu lá. Tinha tanto verme em cima da cama que os vermes começaram a levar um isqueiro que tava em cima e aí a gente viu um isqueiro que começou a andar. Você tem até vídeo lá no nosso Instagram. E aí você chega lá o pelo, o cabelo dele tá todo lá. A pessoa tá lá na verdade, só não tá o osso dele. É, tudo lá. E os órgãos, tudo acaba, tudo acaba se decompondo, né? A gente não pega assim, vai, vamos pôr um olho inteiro, só se foi suicídio e tá, e ainda tá num tempo onde o corpo ainda não se decompôs por completo, né? Mas tem casos que, por exemplo, a pessoa comete suicídio com uma arma de doze e aí a gente chega lá no dia seguinte ou algumas horas depois tem, a gente pega fragmento da pessoa, o olho, pedaço de crânio, enfim. Os dentes, né? Geralmente os caras tiram o dente na cabeça. O tiro de doze é o que mais dá um estrago na pessoa, né? Por causa do tamanho do calibre, né? Tem gente que comete suicídio que o calibre da bala é menor e aí não acaba saindo tanta coisa, né? Mas, mais um de doze. Eu já ouvi falar que são homens que geralmente suicida com um tiro na cabeça, assim, que, mulher normalmente é tiro no peito, no coração, que dificilmente mulher dá um tiro na cabeça. No rosto, né? Você já percebeu, já conseguiu fazer essa relação também? É, por arma de fogo a gente tem percebido que são mais os homens que comentam suicídio com arma de fogo. Mulher, mulher eu não, é mais difícil pegar suicídio com mulher. Mulher é mais morte natural, a gente costuma costuma pegar, né? Oi, como é que você for num lugar inacessível, sei lá, em cima de um porão pra você limpar isso lá? Você tem que desmontar a estrutura? Aconteceu já, será? Olha, é que a gente pega tanto caso pesado, deixa eu ver se eu lembro. Teve um que a gente fez que fazia, a pessoa tinha se decomposto num lugar que era estrutural da casa, então a gente precisou de ajuda de pedreiros mesmo, pra acabar não tirando alguma parte importante do imóvel. Nossa. tem lugares que são complicados. Tem que envolver mais pessoas, né? É, Na limpeza, no caso. Sim. Eu pego de afogamento também, piscina, assim. Afogamento não, nesse caso não. E quando acontece assim, parece que é mais simples a limpeza, o que você acha? Então, como eu nunca peguei, o que eu imagino, né? Que se uma pessoa falece num rio, na piscina, é, nunca peguei um caso desse, mas eu creio que se uma pessoa chega a se decompor numa piscina, aí você vai ter que tirar toda aquela água lá, provavelmente você vai ter que descartar no esgoto, porque você não vai conseguir enxugar uma piscina inteira com uns panos e levar pra incinerar, né? Sim, sim, Esse deveria ser um caso mais extremo. Nunca pegamos, né? De decomposição na piscina, a pessoa se afogou depois de dias. Suicídio de altura, assim, já chegou a pegar algum? Há vários, o que mais tem. O que mais tem são de pessoas que se suicidam se jogando pela janela de apartamento de lugar alto mesmo e lugar alto, assim, décimo andar, décimo primeiro andar. E esse é trabalhoso, hein? Porque esse o cara explode, você já tem o funil ali que propaga pra vários lugares e esse na queda em si já. como é que você consegue dimensionar o tamanho da área que você tem que verificar? Então, quando uma pessoa geralmente se joga na janela, de acordo com a nossa experiência, o que a gente pegou, as pessoas, quando elas se atiram pela janela, elas caem em cima do mezanino do prédio. Então, geralmente, fica tudo ali. Teve um caso de uma pessoa que se suicidou, ela se jogou do décimo andar, bateu no mezanino e aí as duas janelas do primeiro andar foram atingidas com um pedaço de cérebro dos miolos do crânio, enfim. E uma das janelas estava aberta. E aí entrou tudo ali no closet de uma senhora, né? Ah, eu ouvi você falar isso aí. É, ali entrou e pelo que a gente viu ficou tudo ali. Não visualizamos os fluidos que foram parar no vizinho. A gente foi lá olhar e realmente não tinha. Ficou concentrado ali, em cima do mezanino. Deve ser constrangedor pro vizinho, né? Deixa eu entrar na sua casa aí pra ver se não tem pedaço de alguém. A própria pessoa descobriu, né? Ela entrou lá no closet e se deparou com aquilo. Ela ficou desesperada, né? Se é, é chocante pra todo mundo, imagina, né? Ela ficou desesperada, não conseguiu dormir e... É fogo, gente. Dez andares é suficiente pro corpo dar uma... pro explodir, assim? Nossa! Não, causa estrago. O porteiro me falou que o corpo da pessoa encolheu, que o joelho foi parar aqui no peitoral. Tamanho, o impacto, né? Caiu em pé. Caiu em pé, provavelmente. Provavelmente, é. Não tenho certeza, mas aparentemente sim. Pô, você consegue ver... É porque a leitura é visual, né? Você consegue ver o que é resíduo de um falecimento, de uma morte, de alguma coisa e sujeira comum? Sei lá, sabe? Porque depois de uma semana você passa... Diferenciar isso aí, você fala? É, diferenciar o que era... O que era sangue do que era sujeira? Sujeira, uma mancha qualquer. Ah, sim. É bem nítido. Mesmo o sangue decomposto, ele tem característica ali bem específica do que é. Ele fica todo preto, né? Depois sim. É mais ou menos. O que fica mais preto, na verdade, é a pele, né? A nossa pele. A gente vai escurecendo, né? Quando você vê chão que tá há dias ali de sangue, então o escurão ali é a pele ali naquele lugar. Pode ser. Pode ser pele misturada com sangue. Tem muita gordura também. A gente solta muita gordura. Sim, sim, sim. E o cheiro é muito característico. Então dá pra saber de longe o que aconteceu, né? O cheiro ali não mente. Quando você falou que vocês podem desmaiar é por conta do cheiro? Não, é porque o macacão... Ah, é o calor, né? É, é o calor do macacão. Como ele é literalmente fechado, a nossa roupa ainda tem uns... umas micras, né? Ela filtra um pouco de ar pra gente conseguir... Nossa pele conseguir respirar. Ah, e esse macacão tem de vários tipos. Tem o macacão que é um pouquinho mais leve e tem aquele que é plástico puro porque é pra pegar caso, assim, muito extremo. E aí, tanto esse quanto o macacão mais de plástico, ambos eles dão muito calor. Então a gente tem que tirar a roupa de baixo e colocar o macacão. E mesmo assim, você tá lá agachado porque não é uma limpeza comum que você pode de repente jogar uma água e esfregar com vassoura. Ali você vai espalhar mais ainda esses micro-organismos, né? Se causando mais... Pode causar mais doenças, né? Pode contaminar, né? Mais ainda. E quando você tá ali agachado e você precisa limpar quadrante por quadrante pra evitar ao máximo a propagação. Você tá ali limpando, você tá agachado, você agacha, levanta, agacha, levanta toda hora. Joga a coisa lá, pega outro pano, agacha, levanta. Então nisso você vai suando, 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 suando e aí se você não para uns cinco minutinhos, abre um pouco o macacão, bebe uma água lá fora. A gente também não pode beber nada, comer nada ali. proibido. A gente toma uma água lá fora, dá uma respirada e volta. Porque se ficar ali direto, já aconteceu várias vezes, de eu estar limpando ali, aí eu levantei com tudo, deu aquela tela azul do Windows, assim. Aí eu, ai meu Deus do céu! Aí fica todo mundo olhando pro outro, todo mundo para o que tá fazendo. Vai cair, vai cair. Aí a gente dá uma segurada, você fala, não, agora é hora de parar, vamos beber uma água ali. Caramba! Vocês fazem o isolamento, então, por quadrante da área, para, vamos limpar só essa área aqui, com os produtos que você, não tem uso de água nisso aí, então. É, a água seria para diluir o produto, só, né? Só que é... O produto é muito forte, então. É, uma limpeza seca, né, entre aspas, né? A gente limpa ali o quadrante e vai se movendo até chegar no foco principal, que a gente não pode ficar pisando pra lá e pra cá em cima disso, limpando, né? É, que nem essa morte que ocorreu na escada. Vazou tudo pra baixo, então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que começar do topo da escada e ir descendo, limpando degrau por degrau. E tava muito escorregadio, porque soltou muita gordura, então a gente tinha que pisar com o máximo de cuidado, assim, no degrau, agachar, e aí, às vezes, de um degrau pro outro era... Um degrau era bem mais alto que o outro, sabe aquela... Quando o pedreiro faz daquele jeito, né? Aí a gente ia se agachando, assim, limpando o degrau de baixo e escorregando, e bate aquele pânico de você escorregar de vez e sair rolando aquela escada ali, né? Ainda mais limpando de cima pra baixo, né? Cara, como é que vocês fazem se vocês pegarem uma cena extremamente sujo? Porque você não pode alimentar e você começa em um dia e termina no outro? Como assim? Você tem que parar pra almoçar, você tem que parar pra almoçar, alguma coisa assim ou não? Depois que você entra ali, você vai até o final. É, a gente vai até o final, porque se a gente para pra almoçar no meio, é como se a gente não tivesse mais energia pra trabalhar. Então, a gente toma um cafezão bem reforçado e fica ali do começo ao fim e aí depois que a gente finalizou o dia, aí a gente vai comer alguma coisa e se precisar, volta no dia seguinte e faz a mesma coisa. Já teve isso já que já levou o dia todo. Ah, todos. Todos levam o dia todo. Todos é... A gente chega bem cedo e termina no finzinho da tarde. Nunca é uma coisa facinho assim de uma hora, duas horas. Sempre leva umas cinco horas, no mínimo. Nossa, é. Mano, você chega lá, assim, é porque o cabeleiro falou que veio essa parte aí desse cara e eu vi algumas partes também e me lembrou de um filme também que era o... Aqueles jogos lá que o cara finge lá... Jogos mortais? Jogos, né? Cara, eu vi uma cena ali e o pessoal hoje não procura vocês, sei lá, o cara vai fazer um filme, uma cena que ele precisa, uma série da Netflix que precisa de ter uma cena para buscar. É, que teve um assassinato em série o caramba lá para vocês darem orientação de como montar isso aí porque vocês veem isso da forma mais real que existe. É, exatamente. Nunca aconteceu com a gente, mas eu assisti aquela série lá do Jeffrey Dahmer, né? E aí eu fui acompanhando a vizinha reclamando do cheiro. Nossa, cara, é um... parece que o terror para a gente é dez vezes pior do que uma pessoa normal assistindo aquilo, né? Porque a gente tem... A gente imagina o cheiro no lugar. Você conhece, né? É, eu falo, meu Deus, imagina o que essa vizinha deve ter passado para sentir esse cheiro. É um cheiro muito peculiar. Eu te perguntei se você desmaiou exatamente por causa disso. Eu nunca senti esse cheiro, mas pessoas que sentirem me falaram que é um negócio assim que... É... É impossível você ficar perto, né? É... É muito, muito forte mesmo. É inacreditável. É muito forte. Você acha que sem o API de respiração você não conseguiria? Não dá. Não dá? Não. Isso porque a máscara que a gente usa tem dois filtros aqui e mesmo assim a gente sente o cheiro. A gente sente uns 5% do cheiro ainda. Imagina sem a máscara. Sem a máscara fica insuportável. É forte demais. Se o olfato já tá treinado pra isso, tipo, se alguém morreu ali você sabe que já morreu ali. Às vezes eu passo na rua sinto esse cheiro e falo meu Deus, o que aconteceu aqui? Ou no mínimo deve ter algum bicho morto aqui na rua porque é o cheiro. Você sabe. É similar ao cheiro de animais mortos, de cachorro, gato. É mais forte. É mais forte. É bem mais forte que um cachorrinho, por exemplo. bem mais forte. E olha que o animal já costuma ter aquele cheiro bem, né? Bem forte. Esse fato do cheiro ser tão forte e você consegue se você sente ele pela máscara, é porque parte dele passou. Algumas moléculas passaram pela máscara. Se você ficar muito tempo não tem o risco, por exemplo, dele ficar preso no seu cabelo, você na sua pele. E fica, né? A máscara ela vai filtrar ali o principal e o odor você acaba sentindo um pouquinho. Não tem como fugir disso. E o cheiro fica no nosso cabelo. Fica no cabelo, fica na pele. Empregna dentro do nariz. Às vezes eu tô lá tomando banho e sinto o cheiro e falo, meu Deus. Aí eu lembro que é o meu nariz, né? Ainda bem que a gente tem os pelinhos que ajudam a filtrar, né? Aí a gente passa... Geralmente eu pego um cotonete com perfume, algum óleo e eu fico ali passando até sair. E também dá pra lavar com soro, né? A gente passa bastante soro pra tirar. Mas quem faz isso tem que ter em mente que o cheiro vai ficar em você mesmo. Não pode ter nojinho. Tem que encarar. Não tem outra solução. Ô Cli, sabe uma coisa que eu fico pensando assim que por mais que eu veja que vocês estão super preparados mentalmente pra fazer esse serviço. Mas eu imagino que se tiver alguma situação com criança deve ser muito pesado, né? Nossa, é. Já pegou assim, já? Criança a gente pegou de uma menina que tinha 12 anos e se jogou do 13º andar, uma coisa assim. E é triste, né? O caso em si não tava tão difícil porque ela tava viva ainda. Conseguiram resgatá-la, levá-la pro hospital. Ela acabou falecendo num hospital. Só que a situação em si foi obviamente muito pesada. Nossa. É. Você tem filhos? Não, não tenho. Mas eu... É fogo, né? Eu falo... São duas visões que eu tô tendo aqui. Uma é... É por causa dessa reação mesmo. Quem tem filho enxerga diferente quando vê uma criança. Com certeza. E o outro é ampliar a empresa. Porque já que é familiar e vocês acham que não conseguem? Como que vocês pensam em manter a empresa ativa? Olha, não... Provavelmente... Bom, nem sei... Nem sei dizer, né? Como a gente manteria isso, mas... Provavelmente passando adiante, né? Se tiver filhos um dia, passar pra eles. Se eles quiserem também, né? Eu acho que com a divulgação também, esse trabalho que você tá fazendo, em podcasts, né? Outras pessoas vão ver que isso é possível. Porque, por exemplo, a gente acreditava que não existia esse tipo de trabalho aqui no Brasil, né? É, todo mundo pensa isso. Quase ninguém conhece, né? Infelizmente. Não sabe da gravidade também, né? Do risco, né? Do risco, exatamente. E dá pra vocês ir pra várias áreas. Até mesmo pra preparar outra equipe pra que ela faça em outra região. Não sei se... é possível você dar... Preparar esse... Dar esse treinamento pra essa equipe, né? Pro pessoal começar a fazer em outro local. Com certeza. Mas o Brasil, do tamanho que é, precisa de várias outras. Eu não sei se existe outra empresa igual a de vocês aqui no Brasil hoje. É, com essa formação, nossa, não. Mas, realmente, existem pouquíssimas empresas que fazem isso. Brasil afora, né? As que tem, geralmente, se concentram mais aqui em São Paulo. Cara, eu vou te falar, assim, a visão que eu tenho, agora que a gente entendeu boa parte, né? Ou uma pequena parte, acho que é uma pequena parte, porque só de falar já não consegue dimensionar, entender o que é isso. O quanto é útil. Às vezes a gente tem uma visão macabra, tipo assim, nossa, que empresa terrível, que lida com a situação muito pesada. Mas é a empresa que mais tem que ser vista como, sei lá, a solução de um problema que ninguém quer pegar, né? Você se propõe a aceitar uma situação que os outros viram um rosto. E é acessível, Cris? Não sei se você pode falar, né, disso aí, tipo, de valores, né? É, então, depende muito do que aconteceu no local, né? E, assim, depende do caso, né? Eu nem... O orçamento é dado no local, então. É dado no local. A gente sempre tenta fazer com que fique o mais acessível possível, né? Alguns casos, infelizmente, não tem o que fazer, porque o custo também que a gente tem é muito alto. É, dá pra imaginar, tem que trocar macacão, esse macacão não deve ser barato. Exato, cada macacão custa 60 reais, assim, as luvas são caras, o produto hospitalar é caro, é de uso restrito, a gente precisou, quando a gente abriu a empresa, não é qualquer pessoa que consegue comprar esses produtos, tem que ter um código específico de serviço pra você conseguir comprar esse produto, né? Então, é tudo muito burocrático também, né? Todas as certificações são caras, tudo é caro. Hoje em dia, você não encontra quase nada barato, né? Nem comida tá barato, imagina. E tem um processo pra fazer o check-out, assim, do lugar e falar, não, tá tudo ok, pode habitar de novo, a gente fez tudo aqui. Vocês têm um checklist ali pra fazer tudo? É, a gente cumpre o protocolo, né? E aí também tem a garantia do próprio fabricante do produto de que aqueles vírus vão ser eliminados, o vírus, bactérias e fundos, né? Na garantia do próprio fabricante e das técnicas utilizadas, né? Porque você não consegue, por exemplo, fazer uma desinfecção sem o local tá limpo antes. Então, tem um passo a passo a seguir e tudo que a gente fizer ali vai auxiliar a deixar o local salubre novamente. Eu até falei do checklist porque, tipo assim, ah, vai que vocês fizeram toda a limpeza do lugar, mas ali em cima daquela instante de repente passa uma semana a pessoa acha mais alguma coisa ali em cima. É, por isso que a gente precisa ser minucioso justamente pra pessoa não se deparar com esse tipo de situação, pra ela não encontrar, né? Que seja a gente que encontre, não ela. Porque além de ser perigoso é um trauma, né? Pensando, ah, o meu sobrinho ou não sei, meu parente se suicidou aqui eu encontro um pedaço dele em cima da estante, né? É complicado. Vocês olham tudo, ah, levanta a televisão, tira pra fora os móveis, o lugar. Exatamente, checa tudo. E muitas vezes vai parar em lugares assim que a gente não imaginar. Fala, nossa, como que aconteceu isso? Acontece. Então tem que olhar tudo. Pode ser os insetos às vezes também que carregam ou não. Não chega a ter que acontecer isso. É, por exemplo, a mosca, né? Ela botou o ovinho lá, saiu a larva, a própria mosca faz um cocôzinho assim, então ela deixa vários pontinhos escuros na parede e aí elas vão se espalhando pra cozinha, pra sala e aí você vai enxergando vários pontinhos assim que são o cocô da mosca ali. Eu até te perguntei isso que eu vi também em um outro vídeo de vocês que é tipo num porão, é um lugar muito escuro, não dá pra enxergar nada ali, é muito escuro mesmo. como que você faz a limpeza de um lugar ali, você tem que ir. É, tem lugar que não tem energia elétrica também, né? E aí a gente tem que colocar um gerador ali e tentar iluminar o máximo que a gente conseguir o lugar. Se tiver alguma janela, abre, eu pego, a gente tem focos de luz também, a gente coloca ali e tentar trabalhar o mais rápido possível, né? Pra não escurecer e acabar piorando a nossa condição lá dentro. É, foda. A hora que eu falei da empresa, do que ela faz, na verdade eu queria chegar num ponto e era o seguinte, vocês veem como uma empresa de limpeza, de solução de problema, o que é a empresa de vocês hoje? Então, é uma limpeza especializada, especializada só em situações de risco biológico, situações de insalubridade e de risco à saúde. A gente não faz limpeza comum, no caso. essa é a nossa especialidade. Você acha que vocês já estão sendo conhecidos assim a ponto de ter indicação de policiais, de investigadores, tipo, ó, não faz sozinho não, liga pra essa empresa aqui que eles vêm cá e resolvem. Ah, sim. Graças a Deus as pessoas conhecendo mais esse tipo de trabalho a gente já recebeu algumas indicações sim, inclusive até de alguns seguidores nossos no Instagram de um caso de um rapaz que foi esfaqueado dentro do próprio apartamento e aí ele saiu correndo do assassino em questão, entrou no elevador, desceu, conseguiu pedir ajuda pro porteiro e nisso ele sujou tudo de sangue, né, o corredor, o elevador, o hall, a portaria, então as pessoas não podiam nem entrar ali por cima nem sair, porque ali ficou completamente isolado até a gente chegar e quando aconteceu isso o síndico do prédio não sabia o que fazer e uma moradora que seguia a gente falou, olha, tem essa empresa que chama eles, vocês não podem limpar esse sangue aqui sozinhos e tal e aí a gente foi. Ah, velho, foda, foda. Vocês começaram com o Instagram há quanto tempo? Foi bem no começo da empresa, mais ou menos uns 3, 4 anos e assim, pouquíssimas pessoas conheciam a gente, aí foi graças a um vídeo que eu fiz aleatoriamente, saiu no algoritmo lá do Instagram e um monte de gente começou a seguir a gente do nada, assim, aí foi quando a gente começou, foi quando de fato as pessoas começaram a conhecer. O que que era o vídeo? Ah, nossa, a maioria dos vídeos eu conto um pouco das histórias, né, só que esse em questão era um, era um vídeo da gente fazendo a limpeza, como a gente não tinha filmado muito bem pra, pra poder contar a história nesse vídeo, a gente só fez um vídeo simples, assim, de um, e um rapaz que, que tava fazendo um, eu não sei se vocês já viram, é o, um comediante, ele tava falando lá no, no vídeo, ele falava assim, ah, você trabalha com o que? Ah, eu trabalho com, eu já, começo a falar de qualquer jeito, e aí eu falei, ah, vou colocar isso aqui como meme, porque quando a gente explica aqui, o que que a gente faz, as pessoas ficam com aquela cara de dúvida, aí eu falei, ah, vou colocar aqui só pra quem já segue a gente e dar um pouquinho de risada, né, porque a gente só coloca coisa, conteúdo pesado, e eu não sei o que aconteceu, acho que foi por causa desse áudio, né, que tava um pouco em alta, acabou, o algoritmo jogou lá pra todo mundo e todo mundo começou a seguir a gente. E quando você chega e fala o que você faz, as pessoas se assustam mesmo? Assustam? Nossa, tem um cara de uma sorveteria lá perto da empresa, que às vezes a gente ia tomar sorvete lá e ele ia, todo simpático, né, falando lá com a gente e tal, aí ele ficou curioso assim com o logo da empresa, aí ele, ah, o que que é isso aí que você faz? Aí eu contei pra ele, aí nunca mais ele me olhou com a mesma cara, ele me olha assim, aí ele me olha aí, oi, tudo bem, oi, e sai andando assim, nem dá risada mesmo. É, não é normal, quem não conhece a empresa e vê o nome ou a marca, eles pensam que é uma empresa que faz o quê? você já teve assim, as pessoas sugerem alguma coisa por causa desse símbolo? Ah, e que essa, essa camiseta aqui não dá, só tem o logo e as pessoas geralmente não conseguem. só que a gente usa uma outra camiseta que atrás está escrito limpeza de cena de crime, trauma, acumulador compulsivo, aí a pessoa lê, fala cena de crime, o que que é isso? Aí vem perguntar pra gente, Você já limparam de acumulador também? Nossa, acumulador tem bastante, viu, parece que não. é legal que aí vem até um feedback ainda, né, porque do outro não, né. Na verdade, deve ser, deve ter uma resistência, né, do acumulador pra não deixar vocês irem no local. Infelizmente, tem bastante, porque essa pessoa que está acumulando, ela tem, ela sofre com uma síndrome, né, que é a síndrome de diógenes. E a pessoa está doente, muita gente pensa que, ah, ele tem preguiça de limpar a casa, ah, é uma pessoa porca, tem gente que julga bastante, mas é uma doença, e a pessoa simplesmente não consegue jogar nada fora, seja por apego, seja por uma depressão agravada, ela não consegue se desapegar daquilo, e geralmente vem de um histórico já, de uma pessoa que já está passando por um problema. o gatilho é um, sempre algum problema que deixa a pessoa doente, aí, ou perdeu alguém, ou aconteceu algum problema na família, às vezes a pessoa não era assim, aí, por ter acontecido isso, ela, ela desiste dela mesma, deixa a casa daquele jeito, né. Mas geralmente é um familiar que chama, né, familiar. Dificilmente o acumulador vai, vai chamar, vai descartar as coisas, né. Olha, tem, até tem alguns casos da própria pessoa que está passando pelo problema nos chamar. O cara foi se tratar antes. Foi, é, a pessoa tem que fazer terapia, tem que fazer terapia, ou tomar medicação, enfim, o que for melhor para ela, mas, as pessoas que fazem terapia, são as que conseguem procurar a gente. Teve um acumulador que te assustou mais, assim, que você falou, não, isso aqui está pesado aqui. É, teve um caso que a gente pegou, que a gente retirou 14 toneladas de lixo. 14 toneladas foram 6 dias de trabalho, 2 caminhões por dia. Ah, lá nesse aí você nem avança, você tem que arrumar um caminhão. Quando é acumulador, você tem que ir com um caminhão. A maioria você tem que ir com um caminhão, a maioria. Era tudo da casa dele? Tudo, 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 é, o que que aconteceu, ele vivia muitos anos assim, e, o belo dia ele se machucou, uma estante caiu em cima dele, não conseguia sair dali, aí ele ficou gritando por socorro, os vizinhos ouviram, chamaram o Samu, né, e aí, os paramédicos ao chegarem lá, descobriram que ele estava jogado lá em cima do lixo, tipo, não dava mais para pisar no chão, você só pisava em lixo. E aí ele ainda falou, ah, o que que esse pessoal está entrando aqui na minha casa? eles estão bagunçando minha casa, ele pensava assim. Caramba. É foda. cara, quando você chega nesse um cara desse morre, você também nem consegue perceber, porque nessa casa já tem um mau cheiro enorme. Sim, tem casos de acumuladores que falecem sozinhos lá, porque ele tem vergonha de pedir ajuda, às vezes o cara está passando mal, e ele não consegue pedir ajuda, e infelizmente acontece, a gente já pegou uns dois, três casos de pessoas que faleceram lá no meio da sujeira. E é tudo lixo mesmo, Clíndice? Tudo está lá, nada, é tudo, vai embora no caminhão. Grande parte dos casos, sim, de coisas que não dá para usar, que nem nesse caso que a gente foi, a pessoa guardava papéis, papel de 1960, a gente via a data nos documentos, caixas e caixas. Documento histórico, parada. Não, eram documentos de lugares que a pessoa trabalhou, sabe? Um relatório, mas a gente separa também, se tem coisas de valor sentimental muito importantes, tipo, a pessoa, você sabe que a pessoa vai ficar muito mal se a gente jogar, a gente separa. E dá para achar coisas nesse acúmulo, tipo, dinheiro, joia, já achou? Joia, já, dinheiro, joia, já encontramos, já. Eu conheço um acumulador que guardava dinheiro, dentro de uma televisão estragada, na parte de baixo do fogão, um negócio louco, assim. É, além de ter esconderijo também, tem alguns acumuladores que eles têm tanto medo que entrem na casa deles, que eles colocam umas armadilhas dentro da casa, para você não conseguir entrar. E como é que você escapa das armadilhas deles? Ah, aí a gente vai com o olho prestando muita atenção, muita atenção que você está pisando, porque gera... Mas dá para identificar mesmo que é armadilha perigosa, assim, tipo, uma faca, um... O cara fez um buraco para cair lá, está cheio de lâmina. a gente já viu um lugar que o... uma pessoa faleceu lá, inclusive, que o... o cara, ele travou a porta da frente da casa, para ninguém entrar, e aí você só tinha acesso pela lateral da casa. E na lateral da casa, ele cavou um buraco gigantesco, assim, para ninguém entrar, ninguém entrar na casa dele. E aí a gente teve que pisar em cima de uma tábua de madeira, assim, se equilibrando, como se fosse uma ponte, até conseguir chegar. Nossa Senhora. O acumulador, então, ele tem um... um outro problema, não é só de acumular as coisas, ele tem, tipo, um pânico de que alguém entre para pegar as coisas dele. E também ele sente muita vergonha, né? Ele... Em alguns casos, a pessoa reconhece que a casa está daquele estado, né? É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Para pedir um tratamento. É, só que tem... tem gente que... quem sofre dessa síndrome, até... a gente tem um livro de psicologia lá que um psicólogo americano se propôs a estudar só casos de pessoas que sofriam com essa síndrome. E lá explicava que o acumulador, ele não tem dimensão do problema, na maioria dos casos. Então, o que acontece? O cara está lá cozinhando na cozinha. Aí ele começa a tumultuar com muito lixo. Está lá lotado de lixo, lotado. Aí ele pensa, ah, não consigo mais usar esse fogão aqui na cozinha. Ah, mas não tem problema. está tudo sob controle. Eu compro um fogãozinho daqueles de acampar e eu vou cozinhar aqui no banheiro. É assim que ele pensa. Ele sempre pensa que a situação está sob controle. E aí, muitas vezes, o parente chega lá e vê, fica chocado e fala, mas fulano, por que você está fazendo isso? Aí a pessoa briga, não deixa entrar em casa. E bicho nesses locais? É inevitável, né? Deve ter rato pra caramba nisso aí. Rato, barato, tem bastante. Depende do tipo de resíduo que a pessoa acumula, né? Se ela acaba deixando muita comida estragada lá, com certeza tem muita barata. Barata assim de... A gente está lá na cozinha, a barata começa a subir no nosso corpo. Às vezes, teve vezes que a gente pegou uma VAP, que é aquela lavadora de alta pressão, e na hora que a gente passou no teto, choveu, literalmente, barata. É pesado. Carinha, como é que você faz com um rato, com uma barata? Você não tem o asco, uma cisma desse bicho? Nojo. Um contato com... Faz parte, né? Às vezes o rato sai correndo atrás da gente, a gente sai correndo do rato. Ah, mentira, sério. Teve uma vez que eu saí correndo do rato, o rato saiu correndo do meu lado, na escada, assim, eu correndo, gritando, e o rato correndo aqui do meu lado, assim, do lado. Não sabe quem estava mais assustado, o rato. É, se era eu, se era o rato. É, rato, eu daria uma bugada e feia isso. Aí um animal peçonhento, não tem, às vezes, uma cobra, porque um escorpião... Olha, graças a Deus, nunca peguei, mas com o rato, tem uma moça que trabalha com a gente, que uma vez um rato mordeu ela. Ah, me paro, mano. Na verdade, não mordeu, ele voou em cima dela, aí ele raspou a unha, assim, no braço dela, aí fez um corte. Aí ela ficou desesperada, né? Foi pro hospital, teve que tomar um monte de injeção lá, e ela ficou em pânico. Ela viu o rato lá correndo, ela ficou em pânico. Ela saiu correndo antes de mim, até. E não estava com o pai, não, filho da puta. Não estava com o macacão, não? Não, deu até o pai, não. Porque quando ela se acidentou, ela estava na casa dela. E aí, ela estava na casa dela, e o rato pulou nela lá na hora, e aconteceu isso. Por isso que ela foi pro hospital. Nossa. Ô, Cris, e você não tem essa parada, assim, de espiritual, não? Tipo, nossa, será que tem um espírito aqui? Será que tem uma assombração aqui? Será que esse cara vai voltar aqui? Tem gente que tem esse medo. Você tem medo, sim. Eu tenho bastante medo. Eu sou espírito, né? Então, aí eu sempre faço uma oração. quando eu estou lá, eu fico na minha, e aí eu, em pensamento mesmo, faço uma oração para a pessoa, se ela estiver ali, falar, ó, por favor, não vem comigo, não, filho. Vai, segue o seu caminho em paz e tal. Mas você já sentiu alguma coisa, assim, em lugar pesado? Porque esses lugares são pesados, né? Todos, todos são muito pesados. Teve uma, um caso que a gente fez no início também, de uma pessoa que era acumuladora e faleceu lá, no imóvel. e aí tinha, a casa era sobradada, né? E tinha uma escadinha, assim, na frente do quarto onde a pessoa faleceu. E eu estava sentindo uma energia muito pesada ali, né? E aí a gente estava tirando o lixo dos outros quartos e a gente ficava transitando naquele corredor ali, era um corredor bem pequenininho e eu estava sentindo que alguma coisa ia acontecer com o meu pai. Ele estava, e ele é meio, ele é meio, tipo, meio descuidado das ideias, às vezes, né? Aí ele estava indo para lá e para cá e eu falei, olha, toma cuidado, você vai escorregar aí nesse corredor. Você vai escorregar aí e vai cair dessa escada. E aí ele, sabe como que é pai, né? Ele tem aquela mania de não ouvir, né? Ele fala, ah, ah, deixa essa menina aí falando. eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele continuou pegando as coisas, aí ele parou de costas para a escada no corredor. Nisso que ele parou de costas para a escada, ele está lá mexendo, de repente ele levou o escorregão assim para trás e eu estava olhando para ele na hora. Eu só peguei ele pelo ombro assim, puxei, eu falei, olha lá, está vendo? Aí eu comecei a brigar com ele, né? E nesse mesmo dia o meu cunhado que estava trabalhando com a gente, ele escorregou, caiu de bunda lá na escada, ele falou, ó, tem coisa aí, vocês tomam cuidado. Seu pai é espírita também? Ele é também. Cara, e ele, o espírita tem gente que tem mais sensibilidade. Médio. Médio, é. Ele também nunca viu nada, não? Vê, não. A gente sente, né? A gente sente às vezes que o clima está pesado lá. Você acha que quando é um assassinato é pior? Muito pior. Muito pior. Você sente isso, assim? Sim. Na energia? Nossa. Ao entrar na casa já dá pra perceber. Você fala, nossa, a energia aqui está terrível. É porque é uma coisa, é um velho que morreu ali e descansou e foi embora. Tem lugar que a energia está ótima. Você fala, nossa, esse senhorzinho aqui foi com Deus. Foi em paz, foi com Deus. Que nem teve uma senhora também que a gente pegou um caso bem bem também inusitado que uma senhora faleceu numa poltrona. Tipo aquelas poltroninhas na moradeira pequenininha, assim. E aí, ela tinha um cachorrinho e esse cachorrinho estava na cozinha e ela morta na sala. E aí, os parentes dela estavam me contando que ela tinha o hábito de orar. E ela sempre orava nessa sala. Ela se ajoelhava nessa namoradeira, orava. E nisso que ela, quando ela ia fazer isso, ela trancava o cachorro na cozinha. Ela puxava uma porta de correr lá entre a cozinha e a sala e ela ia orar. E tudo deu a entender que ela faleceu rezando. Porque como a gente tem uma certa experiência em saber mais ou menos como a pessoa morreu, a gente percebeu que a pele dos joelhos dela estava no chão, no piso. E ela, quando ela faleceu, a marca do corpo dela não estava sob a extensão da namoradeira. Estava só num cantinho, como se uma pessoa estivesse sentada. E aí ficou, além das marcas, o joelho era só naquele pedacinho ali. Então, o que deu a entender? Que ela se ajoelhou, apoiou os cotovelos assim, foi orar e, uf, morreu. Pediu pra Deus levar e foi embora. Nossa, essa. E ela nem era, de acordo com os parentes, ela era uma pessoa saudável. Então, provavelmente já tinha chegado a hora dela, né? E a sorte que ela deixou comida pro cachorrinho também, deixou comida, água, encontraram o corpo dela depois de uns três dias. Então, o cachorrinho ficou bem, né? Não aconteceu nada. Não passou fome. Não passou fome. Conseguiram pegar o cachorrinho e levar embora. É porque tem lugar, eu tenho um amigo meu aqui de São Paulo que, numa casa de um parente próximo, teve um crime, assim, sabe? Foi muito feio e tal. E o cara acabou se suicidando. Nossa. E era uma energia tão pesada, assim, que eles não aumentaram ficar com a casa, não. Ah, é. Imagino. A energia era terrível. Nesse caso que eu falei pra vocês da pessoa que descobriu que aconteceu um suicídio na casa, meses depois, ela falava que o cachorro deles não conseguia entrar em casa. Ele parava, assim, na porta e ela falava vem, entra, entra e ele não conseguia entrar. Provavelmente sentindo alguma coisa estranha, né? Tem. Também que você faz essa oração sua, né? Ah, tem que fazer. Pra proteger vocês antes, né? Tem que fazer, porque o bicho pega. Já pensaram em desistir alguma vez e mudar? Fazer outra coisa? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Deve ser alguma... Deve ser a nossa tarefa de vida fazer isso, né? Bom, pelo menos pra mim. Legal. Você já teve pesadelo com isso? Como que você faz? Já. Uma vez eu tive um pesadelo que eu deitava na cama cheia de sangue, assim. Tanto é que quando eu assistia aquela série lá do Jeffrey Demer, tem uma hora que o rapaz, ele deita do lado de uma poça de sangue, assim. Nossa, aquilo me deu um pânico, porque eu já lembrei daquele pesadelo, né? E eu imagino o cheiro que deveria estar e ele com a cabeça do lado daquela poça de sangue. Aí, o meu pesadelo foi esse. Eu sonhava que eu deitava naquela... naquela... naquele chorume todo naquela poça, né? É desesperador. Pô, é isso, né? E aí, Arthur, quer mandar algum aí? Filé? Filé? Se tomaram todos os suficientes aí... Hã? Boa, boa, boa. Aí tem gente que não acredita, acha que eu falando assim desse jeito, por eu ser meio calma, falar, ah, essa menina aí tá mentindo. Quem achar que eu tô mentindo não pode vir com a gente um dia acompanhar o serviço pra ver como que é. Pô, já teve algum parente que quis participar da limpeza? Parente, não, mas tem alguns seguidores nossos que querem ir. Falar, ah, eu quero trabalhar com vocês, eu quero participar. Eu falo, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando, gente. Uma coisa é você ver um vídeo aqui... Isso é um motivo pra não contratar a pessoa. Pô, cara louco, velho. E tem gente que pensa que é parecido com o trabalho de perícia. Eu falo, gente, perícia é uma coisa... Opa, menino! Pateta! Uma assombração aqui! Vocês estão falando de espírito aí, velho? Não, Deus me livre aí! Eu não gosto aí, irmão. Nossa Senhora, hein! Tá vendo? Será que é o que... Você também levou assustado. Será o quê? Eu levou assustado. Eu falei, bicho! Será que é o que empurrou seu pai lá da escada lá? Nossa, Deus me livre. Vou até fazer um... Vou fazer umas orações depois. Nossa Senhora! Desculpa, meu Cris. Não fui proposital isso. Também que o Pedro me pegou. Tava focado em você. Eu até perdi o quê? Eu nem lembro o que eu tava falando. O cara que é do seguidor, né? Que quer... O seguidor, né? Que quer tá junto lá pra fazer o... Viver emoção. É, o trabalho... Eles acham que é parecido com o trabalho de perícia, mas tem... Tem uma diferença. O trabalho... O nosso trabalho, a gente pega no... No pesado, né? Então, a gente sai sujo de lá. A gente mexe com... Com coisa bem... Bem salubre mesmo. E às vezes a pessoa não tem essa dimensão. Acha que o trabalho é um pouco mais limpo do que ele realmente é. E é físico, né? Porque é limpeza. Limpeza pesada. Pesada. A gente chega moído em casa, né? É muito cansativo. Esses trabalhos que a gente falou são os mais pesados que vocês fazem, mas se for caso de peixe, essas coisas, pode chamar também que vocês estão preparados pra isso aí, né? É, no caso de... Praga. Praga, na verdade, quem faz é a detetizadora, né? É verdade. Que aí vai matar os bichinhos lá. Cupim, né? Enfim. Rato, barato. Rato, é. Agora, o nosso é micro-organismo, né? É tudo aquilo que você não consegue enxergar através do microscópio. Então, desinfecção, a gente faz... A gente fez muita desinfecção do coronavírus. É. Desinfecção e brinquedoteca também. Teve um surto de uma doença comum entre crianças, né? Que chama doença... Mão-pé-boca. Esse é o nome popular. Aí, aconteceu um surto lá e aí a gente foi lá desinfetar brinquedo. Esse serviço foi... Foi feliz, né? Fiquei lá desinfetando bolinha de piscina de bolinha lá. Pô, da hora. Isso é mais suave. Vamos lá dos nossos parceiros aí? Vamos lá. Entra lá no nosso site www.futuristicgames.com.br A gente entrega em todo o Brasil com frete grátis a partir de R$ 80. Vale a pena conferir. Lá Black Friday já está rolando, viu? Muito game e muito brinquedo. Falou de brinquedoteca agora. Você vai achar tudo que serve numa brinquedoteca. Brinquedos novos e higienizados. Lacrado. Uberlândia Refres. 46 anos na distribuição de bebidas no Triângulo Mineiro. Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, açúcar, energético, refrigerante. Uberlândia Refres. Badião é a melhor rede de supermercados. Região são várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é o Badião que está lá, pode confiar. Você vai receber o melhor. Termolar, parceiro internacional. A referência em produtos térmicos, caixas térmicas, garrafas e copo da moda. Se você precisa de produtos nesse segmento, procure Termolar. Tudo que é bom dura mais. WN Telecom é muito mais conexão. Uma empresa de pessoas para atender pessoas. Essa empresa ganhou prêmios consecutivos não só por ser a melhor internet, mas também a mais rápida. WN Telecom. Clícia, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Quem quiser falar com vocês, pode achar vocês onde? Tem o nosso site, que é biodecom.com.br e tem o Instagram também, arroba Biodecom, Facebook. Tem o nosso e-mail, que é contato, arroba Biodecom.com.br. Legal. É isso, gente. Obrigada, gente. Valeu, se inscrevam no canal, seguem a gente. Serve também no canal de cortes e no lixeiro, do podcast Três Irmãos. Valeu. Boa.